Oi, o Diego é um pisciano, ele sofre, né Carol? Ele chora. Ele chora igual a você. Ele é pisciano igual a mim, né gente? Ele conversa igual a você, no mesmo dia. Ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Ele é do bem, é da nossa turma, da nossa galera. Eu deixo o arroba pra vocês aqui, ele filma a vida dele. Filma a Helena, família, né Diego? Você é família. Ele é um homem que presta, por isso que eu vou dar o arroba, viu? Homem que presta. Sigam, minha gente, vá. Com força. Isso aqui é o quê? Minha! Olha o chiclete, meu Deus do céu. Que pijama mais lindo esse seu. Aqui. O chiclete. Pega, tome. Conta pro pessoal que você fez dodói. No pé, mamãe. Vai ter que ir pra escola de sandália? Vai, Ana. Agora, nem sei como tu fez isso, Miguel. Nem sei. Tá raladinho, ó. Ainda dá pra botar tempo. Bora fazer a sobrancelha uma hora dessa. Gente do céu. Só alcança, viu? Tô, nossa, esgotada. Escalei a Ingrid de última hora, não foi? Foi. Pra vir fazer minha sobrancelha que tá enorme, ó. E aí, vocês vão ver como fica depois, cara. Top. Nossa, eu coloquei no congelador hidratante pra passar, porque eu tô toda vermelha. Pra dar uma refrescada. Colocar uns salumpas antes de dormir. É isso. É esse meu kit de hoje. E aí, vocês vão vermelha. Menino, 12 reais. Um trident no aeroporto. Eu acho uma loucura isso. Eu acho a decadência. Entendeu? Acho uma decadência. Aqui é o que tá acontecendo. É loucura. Pessoal, eu tava aqui me arrumando, né? Penteando meu cabelo. Inclusive, já penteei meu cabelo. E olha isso aqui. Não sai simplesmente, gente. Não sai simplesmente um fio. Não sai simplesmente um fio do meu cabelo. Tudo isso graças a... Graças a happy hair. Eu tô amando, Caio. Eu tô amando tanto que meu cabelo tá bonito. Tá brilhoso. Olha só aqui, gente. Tá bonito. Tá brilhoso. Tá forte. Graças a Deus e graças ao happy hair, né? Momose. E aí, mô? Chameu Momose. Bom dia. O cara batendo no vidro aí. Mô, eu quero comer ostra. Quer comer ostra? Tô desejando ostra. E eu chego em Salvador assim com essa pegada de comer ostra. Eita, bem-vindo. Bem-vindo a Bahia. Bem-vindo a Xé. Bem-vindo a Gugô. Bem-vindo a terra da malemolência. Terra onde o sangue ferve. Onde tem aquele traquejo. Entendi. Bem-vindo. Bem-vindo. Fala, amor. Não é à toa que a senhorita veio pra Bahia e nunca mais saiu da Bahia. Também não é assim. É. Nunca mais. Nunca mais. É, nunca mais parei de vir pra Bahia mesmo. Não entendi. E vem pra Bahia e não sai da Bahia e não é assim. É como? Não, amor. Não sair é... Ai. Ai. Não sair é você nunca mais ir embora do lugar. Mas você entrou na Bahia, eu sou baiano e nunca mais isso aqui vai sair da sua vida. É baiano, viu? Gente, só precisava de um baiano na minha vida. Boi, 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 é. Ah, ah lequeço tudo bem- system. Boi, boi, é. Ah, ah lequeço tudo bem- system. Igorinoza, dia. Ah, ele e tudo i quenga! Ah, ah, ah lequeço tudo bem- MG. Igorinoza, dia. Ah, ah lequeço tudo bem-ουμε! Boi, boi, boi é a Abre, queixou-me, mole Boi, boi, boi é a Abre, queixou-me, mole Rapaz, minha cidade é Bonita, viu Tem que respeitar Tem, tem que respeitar, viu Você vai pra qualquer lugar Mas Salvador, ele tem um negocinho diferente Que delícia, hein Bem-vindo, Salvador Bem-vindo Olha a carinha, ó Salvador sempre muito bem solista, né A cara dele Não deixa ninguém te limitar Disseram que você só podia fazer uma coisa Você tá fazendo um monte Disseram que você não ia chegar e você chegou Disseram que você não ia conseguir e você conseguiu Mas o bom seu é que você não faz nada pra mostrar pra ninguém Porque o maior Você já entendeu Que o seu maior adversário não é os outros É você E é por isso que quando alguém tenta disputar com você Perde, por quê? Porque tu tá na tua corrida No teu tempo E aí ninguém te para 3, 2, 1, GO! Não, não é? Não, não é? Ok Ok E aí 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 E aí